Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Penny's Big Breakaway. Um jogo novo, um jogo da Private Division, uma divisão da Take-Two, e foi produzido pela Evening Star, que contém membros da equipa que trabalharam em Sonic Mania. Portanto, não se admirem de ter aqui um ambiente colorido, uma jogabilidade pelas formas 3D, com algumas semelhanças. Vamos ver como é que é este jogo. Estou a jogá-lo pela primeira vez, com um código que me foi enviado pela própria editora. Vamos só, Time Attack, Estas Options, Story Mode. Curioso para jogar este jogo. Muito sinceramente, eu gosto de jogos de plataformas, quando vocês sabem. E vamos ver como é que é este... É jogo 3D, digamos assim, de plataformas. Sabemos que a personagem tem um yo-yo. Nós controlamos este personagem chamado Penny, supostamente. E temos um yo-yo antropomórfico, que fala connosco, obviamente, e tem elpina, sobretudo, mas é usado também como arma. Vamos lá. Cá está o yo-yo. Faz tudo e mais alguma coisa. Eu fazia tudo isto, como o yo-yo da Coca-Cola, quando era bem-muto. Ou da Sprite, também tinha um da Sprite muito fixe. Bora. E então... A história é assim, portanto, sem muitos cutscenes, já percebi. Ok. Ok. Oh! Muito interessante, malta. Claro que a tendência de um jogo 3D é logo movermos o analógico direito para mover a câmera. A câmera é fixa. Portanto, esta é a terceira pessoa. E o analógico direito, controlamos o yo-yo. Para a direita, para a esquerda, se rodarmos, o yo-yo. Ok. Interessante. E agora, os outros botões. Salto. Também usamos o yo-yo para arremessar. Portanto, se não quisermos usar o analógico, ele arremessa. Ok. Em vez do analógico, podemos usar o... No caso da Playstation. Estou a jogar na Playstation. Um quadrado. E... Parece-me ser muito simples. Então, os controles. Vamos ver como é que serão, então, as mecânicas. Então, podemos bater em vocês? Está tudo bem. Certo. Can't wait to see. Galas, superstars. Isto. Coisas para partir é comigo. Vocês sabem que eu gosto de destruir tudo para onde passe. Ele, pelo menos, colorido é. Vamos ver qual é que é o potencial dele. Pronto. Ele deve estar cheio de zonas. Não tem duplo salto? Come on. Preciso de um duplo salto. O que é que se passa aqui? Não se faz nada. Aqui no circo. Certo. Então, vamos lá. O jogo também não quer que a gente esteja a inventar muito. Não dá para desfoder os caixotes. Eu queria agora os caixotes. Não era para ter vocês. Explode. Ok. E aqui, escondido. Nada. Siga, então. Portanto, nós não temos controle da câmera. Não, tu prendes até com muita dificuldade aí. A câmera vai se colocando na melhor posição conforme o sítio onde estamos a passar. Falta-me aqui o duplo salto. Elevador para cima. Será que isto tem mapa? Não tem mapa? Não tem nada. Portanto, muito, muito simples. Vamos ver depois como é que são as mecânicas. Os puzzles e essas coisas que vão surgindo. Para já, parece-me ser... Claro que sim. Claro que sim. Quem joga Zelda sabe que quando vê relva é para cortar a relva. O que é aquilo ali? Uma mola? Power up. Duplo salto. Ora, pô, ioiô. O que é que fazes agora? Olá. O que é essa boca? Ok. Eu dizia que o ioiô fala connosco mas eu estou a ver que só tem boca porque eu vi pela capa que parecia-me ser uma personagem mas já vi que o jogo é mais mudo sei lá o quê. Portanto, nem sequer mesmo em termos de molde. Aqui, eu vou para o fim da fila. Sério? Pois, ele agora faz a paradinha. Ele agora... Ele não fazia a paradinha. Acho que foi esse o power up. Bom, não vou estar na... Ah, e tenho... E agora sim já tenho duplo salto. O power up também me deu duplo salto. Que giro. Pronto. Era isto que eu queria. Ou seja, o ioiô around the world eu vou fazer around the world. Ok, o que é isto? Para gravar. Oi, 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 oi. O que é nos e tu interact with the world? Já percebi-se antes sequer de... Eu já tinha percebido antes sequer de... de me terem dito alguma coisa. Eu gosto destas placas de tutorial depois de nós sabermos... Ok, já vi que há ali umas alavancas para saltar ali entre aquelas plataformas. Não há nada aqui. Será que dá para vir aqui embaixo? Dá, pois. Ah, quase. Pronto. Vou fazer o que eu quero. Ah! Claro, é para fazer da alavanca. Bom, mas isto não temos controle sobre a câmera e também tem estas coisas, né? De haver ângulos mortos que eu não sou fã. Mas pronto. Vamos lá. O que é isto? Checkpoint. Fez. Ok, isto também é uma novidade. Certo? Estão a ver estas rampas tipo Sonic? Checkpoint. Ele faz tudo com o ioiô. O que me parece bem. Mais. To dash. Ok. Tem aqui algum ADN do Sonic. Já viram? Vai que era o dash? Ok, já percebi. Muito giro. Ok. Portanto, eu projecto o ioiô para a frente e faço o dash. Pronto. Tudo dependente do... Anda cá. Ah, vou apelhar a moeda. Então, podemos apanhar coisas e puxar. É isto? Certo. Destruir paredes. Puxando objetos. Faz sentido. Estamos aqui a levar uma... Basicamente uma lição de coisas a fazer. Isto tem energia, um geladinho, né? Zip line para escolar. Easy. Dá para fazer mil e uma coisas com o ioiô. Dá para reparar, não? Faz um checkpoint. Um swingzinho. Pois. Só que eu quero apanhar as moedas. Ah, ele fixa no ar. Ok. Olha, é muito interessante. Quem é que precisa de... Quem é que precisa de... Muito fixe. Jogabilidade muito interessante. Ele é um bocadinho clunky, atribuiria a dizer-me. Portanto, a resposta não é imediata, mas funciona muito bem esta interação com o ioiô. Ok. História muito simplista. Já estou a ver. I'll rise for the shining star of the edge. O Emperor está aborrecido. Também não sou fã destas animações. Também me parece um bocado de PlaySolder, não é? Se um bocadinho... Parece que... Falta o budget. Digo eu. Se calhar, pessoal como o Ricardo, artista, diz que não. Isto é uma arte muito... Pronto. Eu não sou fã. O que é que a gente fez? O ioiô está com uma boca. Pronto. O Vasco na cabeça. Já não conseguiste entreter o Rei. Ah, o Rei gostou. O Rei gostou. Splint. Remarkable show. Opa. O que é que vais fazer, o Rei? Vais comer o Rei? Comer-lhe a roupa. Nice. E agora? Vais por esse. Crime has been committed. Ok. You're a felon. 10.000 years. Ok. Uma das coisas que eu vi no vídeo é que nós andamos a fugir realmente de uns bichos. Uns pinguins. Serão esses do Rei. Em que não podemos ser apanhados. Era uma das mecânicas do jogo. Agora estou-me a recordar. Pelo trailer que eu vi. 1-1. Aqui é que começa então o jogo, não é? Ao bocado foi um... Um prelúdio. E nós temos que... Afastar. Eu sei que temos os pinguins todos atrás de nós, não é? Rasta parte ao ioiô que fez a geneira. Olhem na parede. Wanted. Estou a inventar, obviamente, aqui algumas mecânicas de... Novo salto. Funciona bem. Gosto muito desta interação com o ioiô. E eu estou... Eu estou a usar... Eu podia usar o analógico. Portanto, esta opção do analógico parece-me bem. Estou a usar o quadrado só sem necessidade. Porque com o ioiô temos uma precisão maior de apontar para onde queremos. O que é que tu queres? Ah, como é que era? Como é que era o dash? Aham. Ioiô. Ui! Que grande assalto. Ah, é? Grande assalto. Boa. Checkpoint. Um geladinho. Uma alavanca. Mas tenho ali um secreto para apanhar. E por isso... Ok. São cenas colecionáveis. Estão perdendo 5 bolsas. Ok. Se você tem cidadãos... Hum 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 hum. Então, onde é que estão os bolsos? São ali dois. Conta comum. Dá-lhe mais um. Será que eles agarram ali de lado? Não. O nome. E tu? Ok. É mesmo só apanhar. Cá estão os pinguins Os tais pinguins estão ali Vou-me chatear Pois, tenho que fazer dash ou swing Como é que é? Ah Pronto É isto, é ao contrário Se eles me tocarem Eu só posso ter o número De pinguins agarrados a mim Tenho que fazer isto Tenho que os afastar Vão ver lá em cima no balão Tenho não sei quantos agarrados E são bem chetinhos, já percebi Larguem-me Eu tenho que apanhar a chave Oi, oi Acompanharam-me Ai que noob Capture, pronto Isto é a mecânica Que eu vos estava a dizer Temos um checkpoint Obviamente Para ajudar Adeus Está muito engraçado o jogo Não está muito complexo É muito acessível É divertido É colorido A jogabilidade com o yo-yo É bastante boa Pois, faltando-nos aqui Faltando-nos aqui Faltando-nos aqui A apanhar o Dá para desapertar isto Ao contrário Um monte de mecânicas Por causa do yo-yo Mas falta-me aqui a chave Que eu deixei para trás Um parafuso que falta Este senhor não vai estar nada Feliz Então, foi Roubaram-te Está aqui Vou lá entregar Toma Boa É só isto E agora Outra vez Aqui parece-me ser o caminho Há mais alguma coisa cá em cima Ah não É só sobe isto Então Bora Ele anda bem mais rápido Com a Oh-oh Oh-oh Pois, pois Pois, pois É o speed É o que dá Tem que apanhar aqui A lança A lança outra vez E eu quero apanhar As moedinhas todas O que é isto O que é isto? O que é isto? Ah, é mais um dos colecionáveis do nível Já percebi Dá para despoar aí Mandem o pinguim Lá para baixo Deslado E agora? E agora? Olá Dá para mandar cada porrada nele Dá para mandar cada porrada nele Dá para mandar cada porrada nele Ok Ok, deu E aí vem o trupe toda Daqui Onde era Onde era Onde era suposto eu ter vindo Se não fizeste o atalho Não era? E controla-se bem O ioiuzinho Como se fosse um Um carrinho de rodas O que é isto? Ok Ok Então lá cima Que grande jogabilidade Em termos de De utilização do ioiu Isto é o fim do nível Ah, ok Ele bem disse Quanto mais alto Mais bônus Não vê bônus Não cair em cima do amarelo Pronto Sou noob Oi Ei O que é isto? Aí apareceu-me ali Um Quick time event Para fazer rápido Stage clear Cheio de arrasteiras o jogo Pois Faltou um bocadinho assim Para cenas Será que passei de nível? Um pestal Check out your Scrapbook In the acers Time attack Portanto Temos 3 joias Mais 3 ovelhas Aquelas ovelhas Devem ser quests Eu fiz a da Sange Não fiz os 5 parafusos Ao homem Provavelmente faltou-me Fazer outra coisa Cá está Iniciativo Vamos só aqui Espreitar o próximo nível Para ver a diferença Mas malta Boa impressão Não sei se terá bosses Eventualmente Mas pronto Para o novo vídeo Não ficar muito grande Mas fiquem a conhecer Então este Pennies big Breakout Não Break away Assim é que é Será que ele vai aprender Mais habilidades? Será que há mais inimigos Além dos pinguins? Isto ainda é basicamente O mesmo cenário Não é? Olá Estava ali ao bocado Olá Pinguins Isto é os pinguins Do rico Não é? Só pode A música Começa a acelerar Com ele Chet Larga-me Ai alteramos Assim Assim Ok Já percebi Temos mais controle Daquilo que eu esperava Ok O voador foi para cima Tem que me vir buscar Outra vez Está ali Uma cena Ah Boa Boa treta E agora? Ah Ele está a apontar para baixo Aprenda as mecânicas Rui Isso Aponta Boa Boa Depois não tenho muita manobra Quando faço O duplo salto Salto uma vez Agarro Checkpoint Deve estar cheio de secretos E ir para cima E essas coisas Mas pronto É mais fácil Que aquilo que a gente pensa Nós é que complicamos Porque estamos habituados A outros jogos Destruir barris Não mais Ah aqui Ok Uma ovelhinha Lá está As ovelhas São Então as quests Digamos assim As missões Que eles nos dão Siga Olá Estamos ali um caminho Temos aqui outro Vai connes Não são tuas Eu apanhei-as O que é isto Vai fechar Não Claro que sim Claro que sim Claro que a quantidade De mecânicas Aí é tanta Pinguinzagem ali Está tudo doido Olá Tem que ir ali Ah E agora Eles vão me prender Ok 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 O que é isto Levar para o boss Qual o boss Eu levo para o boss Onde é que está o boss dele Não apanhei Deixei lá Ok Estamos a jogar um bocadinho A abrir Só para avançar Mais do que um bocado Mas Malta Vamos ficar por aqui Mas é daqueles jogos Que eu não consigo largar Estou aqui Viciado já Sai daqui Pinguinzagem E agora Para onde é Ok 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 Já descobri Estou a ver lá para a frente Vai haver umas combinações Bem fixas Muito engraçado Que os inimigos Não nos matam logo É preciso haver aqui Uma situação Para eles nos caçarem Tem realmente Vibes de Sonic Até dizer chega Olhem para isto Está no checkpoint Olhem só A pinguizada Como é baguim Oh 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 Ha Apanhado Mesmo Mesmo a tempo Malta Vamos chegar por aqui Espero que tenham gostado Deste Penis Big Breakway Jogo de plataformas Disponível para da PC Playstation 5 Xbox E também Para a Switch Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Para apoiar este vídeo Digam nos comentários O que é que vocês acharem E vemo-nos para o próximo Grande abraço A primeira mensagem A segunda mensagem A grande mensagem Que are on ola Uma av 물� contre-as Seve que o largo shooting A farklı mensagem A grande mensagem A grande questioned